Música Deus te dirige o Senhor Guardo meu coração Sou o que sou, sem medo Deus te dirige o Senhor Eu tô na liberdade Enquanto meu maior segredo O missionário se conhece Para onde me aceitarei? Para onde eu fugirei? Se suba um alto monte Eu não valei mais profundo isso Sei que nada estou Nada pra ser Seja o Teu amor, só o Teu amor Senhor E que nada sou, nada sou Seja o Teu amor, só o Teu amor Senhor E que nada sou, nada sou Meu esconderijo, Senhor E para o meu coração Sou o que sou, sem medo Meu esconderijo, Senhor Recordo o meu maior segredo O meu sombra, o meu conhece, Senhor Para onde me aceitarei? Para onde fugirei? Se suma o alto monte Eu não valer mais o profundo estou Sei que nada sou Nada sou Nada sou Sei que nada sou Nada sou Sei o teu amor Sei o teu amor, Senhor Sei que nada sou Nada sou Nada sou Nada sou Nada sou Nada sou Sei o teu amor Sei o teu amor, Senhor Que nada sou Nada sou Que nada sou Não sei Que nada sou Que nada sou Que nada sou Amém.